Música Hoje o Nomes vai lhe mostrar uma festa super exclusiva que movimentou a Noite Baiana para comemorar os 4 anos do site Alô Alô Bahia que não para de crescer e se tornou uma espécie de guia do que acontece na alta sociedade baiana O Rafael Freitas e sua equipe ofereceram para 50 privilegiados um delicioso jantar no não menos delicioso restaurante Che Bernat e contou com a presença de seus principais parceiros e alguns queridos que sempre estão presentes nas páginas do famoso site Pois bem, vamos começar conversando com o mentor do projeto que nos explica como, quando e por que tudo tem dado tão certo com o seu trabalho No Nomes, o jornalista baiano, feirense e super antenado Rafael Freitas Essa é a primeira noite da comemoração dos 4 anos de sucesso do Alô Alô Bahia Está uma coisa fantástica, todo mundo só fala nisso Quer dizer, eu que estou morando em Portugal fico olhando o seu site porque as pessoas falam tanto no Facebook é tanta coisa que acontece Ah, porque o Alô Alô Bahia falou E desde o meu casamento que você já fez lá uma coisa E claro, pois é isso E eu já fiquei incentivada Mas me diga, Rafael, você é publicitário? Conta um pouquinho, resumindo a sua história para as pessoas entenderem que para fazer um site de sucesso não é assim E é muito trabalho, né, na verdade Então, eu me formei em publicidade Eu fiz publicidade E sempre escrevi muito Comecei a escrever e trabalhar com 17 anos E eu sempre fui a muitos cursos E fiz... Eu sempre procurei me destacar desde o tempo da faculdade O que é que eu fazia, então? Eu procurava canais que eu pudesse me sobressair dos meus colegas Então, o que é que eu fazia? Eu estudava, eu lia, eu ia para cursos fora, em outros lugares E aí me formei Dei aula de história da comunicação com 18 anos Para comunidades carentes E aí trabalhei em várias empresas de marketing E assessoria de imprensa E depois fui para São Paulo Fiz alguns cursos em São Paulo Fiz ESPM Fiz MBA Com 21 anos me formei Fiz MBA Fui para Atlanta Estudei na Geórgia E vim morar em Salvador Porque eu sou do interior, na verdade Vim morar em Salvador De onde você é? De Feira De Feira, mas só... Feira não é interior, não É aqui do lado, né? Não, mas Feira é a capital do interior Exatamente Aí morei em Feira Um pouco E quando me formei Vim para Salvador Porque como era a capital, a cidade mais perto A grande capital do estado Eu queria vir morar em Salvador E começou assim a história do site Eu tinha uma grande amiga Com 14 anos Minha melhor amiga Tinha 35 anos E assim, me estimulava a ler A pesquisar A ver coisas novas E ela escrevia Ela era jornalista Então... Quem é? Ela é do interior Ela chama Leila Lisboa Ela é uma das melhores amigas de Vete Então assim, eu já era... Já estava enfronhado, né? Já estava Não teve jeito Então sempre gostei muito Não tinha outra coisa E gosto muito de internet Eu acho que internet é uma comunicação Do futuro Tem que saber usar Então... E é o que eu amo fazer Para montar o site A gente nunca sabe qual é a receita Não tem fórmula Eu fui tentando E quando eu fui crescendo Ou o site crescendo A gente vai moldando também Vendo como é que funciona O que é que funciona O que é que não funciona Quando eu comecei a ideia do site Não... Eu queria fazer um site Mas Carlinhos Odeiro Que é um joalheiro aqui Famoso e tudo Ajudou a gente muito Estimulou E falou assim A gente precisa Porque é um mercado local Vamos criar um site juntos E... Me estimulou bastante E... Aí veio a questão social Hoje a gente mescla social Com política Eu fui acompanhando Redes sociais A época Quando eu lancei Eu usava muito foto Hoje a gente usa muito texto Porque tem o Instagram Que compete Então tem que ir se adequando Eu acho, né? Para poder fazer Que funcione É super movimentado Aí tem agenda Dê assim Todos os ícones Que você tem no seu site Que é para as pessoas Entrarem e já saberem Quais são os mais interessantes É, isso Então, mas assim O grande forte E o foco do site São as notas Então assim Todos os sites Alimentados diariamente Então a gente bota As notas diárias E fotos Cobertura fotográfica Então assim A gente está em todos Os melhores eventos de Salvador Eventos exclusivos Casas de pessoas Que geralmente Não gostam de abrir Para a imprensa A gente cobre Então assim É Aí as pessoas querem ver, né? Como essas pessoas vivem O que é que elas fazem O que é que elas estão fazendo Então Conseguir penetrar Onde as pessoas não chegam Exatamente Onde é difícil entrar Isso é um grande segredo Isso Então a gente conseguiu É De um trabalho Eu acho que sério também Agora assim Na verdade Eu sou muito Uma coisa que é Aversa A minha profissão Porque eu amo trabalhar Mas eu sou muito reservado Então assim Se eu puder não sair Se eu puder ficar em casa Eu sou muito tranquilo Gosto do trabalho Então Eu acho que isso Meu site não tem Eu não me exponho Eu não fico batendo Então eu fico mais na minha Então eu acho Porque eu acho Que o site É uma vitrine As pessoas precisam Acontecer As empresas Então eu fico Eu sou só O meio de transporte Dessas notícias A gente está fazendo Agora o aniversário Do site Quatro anos A gente está fechando O melhor restaurante francês De Salvador É inédito Ele nunca foi fechado Os dois andares Para um evento Então assim E a gente teve Quinze marcas Apoiando São quinze ativações De marca São quinze empresas Sólidas Do mercado Que estão apoiando A gente O site Então assim É muito gratificante Essa terceira festa Que a gente faz Esse ano A gente tem um calendário Também de eventos De produtos A gente está lançando A primeira A bolsa Uma bolsa patenteada A gente está lançando Nosso primeiro produto Patenteado A gente faz Apoio a eventos Então Tem sido muito Gratificante Muito graças É engraçado Que você fica em casa Mas você sabe Tudo que está acontecendo E manda a equipe Ficar se mexendo E você tem o Tamir Agora Olha só Essa aquisição Do Tamir No Alolo Bahia Isso aí é definitivo Isso aí é muito bom É Tamir entrou Para ajudar a gente E Com a entrada dele Tamir tem Um mail muito bom E ele é muito profissional Então assim Escreve bem Escreve bem É super bem relacionado Muito bem quisto Então assim E é muito dedicado Então a gente tem Um casamento profissional Que é muito sólido Para a empresa Tem quanto tempo Que ele está? Já tem Alguns meses Uns sete Oito meses Que está trabalhando E a equipe da gente Está crescendo Isso é muito importante Um site com essa performance Tem que contar Com bons profissionais Para se tornar O sucesso que é Rafael Freitas Se cercou de muitos bons Mas eu vou destacar aqui O trabalho do jornalista E assessor de imprensa Tamir Mota Que tem uma vasta experiência No mercado do luxo E cultural Com a Como Comunicação Onde trabalhou muitos anos Nas suas próprias páginas Nas redes sociais E agora também No Alô Alô Bahia Qual é o seu papel Aqui no Alô Alô Bahia? Eu já sei Mas as pessoas precisam saber Pois é Como eu adoro Mexer com palavras Eu faço a direção De conteúdo Ou seja É o fato de alimentar O site com tudo Que ele tem de melhor Para mostrar Com nota política Com nota social Com nota de moda Com nota de gastronomia Com cobertura de evento O que a gente faz É coordenar toda a notícia Que vai ser levada adiante E vai ser reverberada A partir dali E você recebe Todas as notícias Tudo que acontece Se eu recebo Imagina você E você sai filtrando E ali você Já escreve Já manda Já coloca Além de filtrar A gente vai atrás também Do que ninguém está dizendo Porque as pessoas Se interessam Muito mais Pelo que ninguém disse Ainda do que Pelo que está sendo dito Então além de trabalhar Com todo esse material Que a gente recebe Que é importante também Lógico É vital para o site A gente também vai atrás Do que ninguém disse ainda Aquele grito A gente quer dar primeiro E aí é um trabalho Que dá danado Fazer furo Foi o que o Rafael me falou Que essas notas São notas exclusivas Eu disse nota exclusiva Furo Ele disse furo Exatamente É furo Que é o que é mais importante Para o site O site não sobrevive sem furo As pessoas querem entrar Porque elas acham Que naquele dia Naquela manhã Quando ela pega o computador Ela quer ler uma coisa Que ninguém falou ainda Ela quer dizer Que viu primeiro Lá no site E isso para a gente É o mais gratificante É quando o site Se torna realmente Uma coisa global Porque qualquer pessoa Vem em qualquer momento E aquilo vira Um ponto de De multiplicação De notícia E do nosso nome Obviamente Imagino que você esteja Cheio de ideias E que cada dia Você esteja ali Incrementando Com as suas boas ideias O site Alô Alô Bahia O que você acha Dessa festa hoje? Acho que a festa é importantíssima Eu acho que a gente Tem que comemorar sempre Tudo que é bom A gente tem que comemorar E fazer quatro anos Com a linha editorial linear Sendo reconhecido Tendo um crescimento Cada vez melhor É um motivo enorme De comemoração Eu acho que para a gente Como o site E para a Bahia Que tem um site Desse nível social Político Que aborda todos os segmentos Que tem um nível De acesso tão bom É um motivo De comemoração duplo A gente comemora Por ter conseguido Chegar até aqui E a Bahia comemora Por ter um site como esse O site Alô Alô Bahia Fez jantar luxuoso Para comemorar Seus quatro anos De sucesso Não saia daí A gente volta já já E a Bahia comemoração E a Bahia comemoração E a Bahia comemoração E a Bahia comemoração